E aí pessoal, vocês que estão assistindo o meu canal, tudo bem com vocês? Vou trazer uma dica pra vocês aqui de como fazer uma emenda no metalão. Primeiro você marca a distância que você quer da parede. A emenda é ideal. É com 20cm, mas aqui eu tô botando 25cm pra poder dar um reforço. E o grande macete tá aqui, ó. Você vai pegar o metalão, vai tentar fazer um X aqui. Como que você faz isso? Eu tô usando aqui um pedaço de formão velho e uma machadinha, é o que eu tenho no momento. E nós vamos bater aqui, ó, no meio do reforço. Até a marca que você estabeleceu. Eu dou uma rebaixadinha aqui, ó. Pra ele poder dar uma ajeitada. E continuando. Quarto lado do metalão. Já fizemos três. Agora o quarto. Até que faça esse formato aqui, ó. Quando esse formato estiver pronto, pessoal, nós vamos pegar e fazer o encaixe. Tranquilamente. Valeu, pessoal. Deixa um like no canal aí. Se inscreve. Compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Valeu.